Desde o começo desse mês, a chamada para a notícia da salvação do gato de Schrödinger vinha literalmente saltando aos meus olhos. Nessa semana, a curiosidade ficou maior que a preguiça e nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, conto o que eu descobri na busca por mais informações. O gato de Schrödinger é um experimento mental formulado pelo físico Erwin Schrödinger para ilustrar o conceito de superposição e a noção de imprevisibilidade, que são centrais na física quântica. No experimento, um gato imaginário é fechado numa caixa junto com um vidro de veneno. O vidro é quebrado e o gato morre se houver o decaimento de um átomo de uma substância radioativa que também está na caixa. A superposição implica que até a observação do fenômeno, ou seja, até que alguém abra a caixa, o gato estará simultaneamente morto e vivo. Abrir a caixa provoca a definição aleatória de um ou outro estado, ou seja, resulta em um gato morto ou em um gato vivo. Em outras palavras que vão ser importantes para a gente daqui a pouco, a observação provoca um salto quântico, que é a mudança discreta, ou seja, não contínua e aleatória entre dois estados da matéria, vivo ou morto no caso do gato. Acontece que um experimento, publicado no dia 3 de junho, permitiu identificar sinais de que um salto quântico ocorreria. E mais do que isso, permitiu reverter esse salto. A relativa fama do gato de Schrödinger fez com que a maior parte dos veículos noticiassem o estudo recorrendo ao alarde sobre a possibilidade de sobrevivência do gato, que, na minha opinião, causou muito mais confusão do que divulgação do conhecimento. A mecânica quântica, junto com a teoria da relatividade geral, forma a base de todo o conhecimento que a gente tem sobre o mundo físico. Elas não são compatíveis. A relatividade ajuda a compreender o universo do muito grande, massivo, enquanto a quântica é a lente pela qual a gente olha para o muito pequeno. Há átomos, elétrons, mas não gatos. Em uma coluna recente sobre o fim da série The Big Bang Theory, o jornalista Reinaldo José Lopes reflete sobre o papel da série na aproximação entre o universo científico e a cultura pop. E cita como exemplo justamente o fato da metáfora do gato de Schrödinger estampar camisetas. Na divulgação científica, a gente fala muito em promoção da cultura científica, o que exige justamente essa reinserção da ciência na cultura. As metáforas são um caminho importante para isso, mas elas também trazem um grande risco quando os limites da metáfora não são claros, facilitando o caminho para usos indevidos e mal intencionados de conceitos científicos. Para as pseudociências, como é o caso da cura quântica e outros engodos quânticos que a gente vê por aí. Por isso são importantes textos com várias camadas de entendimento. Textos dos quais parte dos leitores podem não compreender alguns parágrafos, mas aproveitam trechos introdutórios mesmo que eles se atenham aos conceitos científicos, sem recorrer à linguagem metafórica. No nosso caso de hoje, um bom exemplo foi publicado na Quanta Magazine. O texto começa com três parágrafos que resumem o achato. Em seguida, aprofunda o histórico da mecânica quântica, fala do desconforto de Schrödinger e de Einstein com a aleatoriedade, para chegar até as tentativas anteriores de observar saltos quânticos. Depois dedica 12 parágrafos para descrever o experimento atual e em explicações que vão ficando cada vez um pouco mais detalhadas e chegam até as implicações dos resultados encontrados, inclusive para a própria teoria quântica e nas possíveis aplicações futuras. É tentador emergir em devaneios com a frase da Quanta dizendo que a ausência de um evento pode trazer tanta informação quanto a sua presença. Mas a construção do texto faz com que, nesse ponto da leitura, a gente já consiga entender que o assunto é a ausência ou presença só de um determinado salto quântico e mais nada. A gente já sabe também que um salto quântico é a passagem de um átomo, de um estado energético para outro e não alguma coisa esotérica com implicações no destino do leitor, da humanidade, do universo ou dos gatos que não o de Schrodinger. Nesse caso, menos com certeza é mais. Saber delimitar os fenômenos específicos em questão é essencial para entender alguma coisa do que está sendo relatado. mesmo que só o suficiente para se sentir inspirado a querer saber sempre mais. Boa leitura, bom feriado e até a semana que vem no último episódio dessa temporada de Mídia e Ciência. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto